Olá, muito boa noite! Hoje é dia 4 de novembro de 2018, começa mais um estudo de domingo. É o primeiro estudo de domingo depois que tivemos aí o segundo turno das eleições. Domingo passado a gente fez um estudo ao vivo falando aí das possibilidades da semana. Bom, o mercado abriu na segunda-feira com um forte gap e voltou tudo no mesmo dia. A gente mostrava no índice uma consolidação, quando abriu parecíamos que romperíamos essa consolidação para cima, o mercado voltou, mas a partir de terça a gente engatou três altas consecutivas. Na terça-feira uma alta muito forte, o mercado abriu e teve um bom desempenho para cima, mesma coisa na quarta, mesma coisa na quinta, sexta-feira aqui foi feriado. E o interessante para quem está comprado, porque como eu falei na semana passada, era muito difícil entrar em alguns ativos que já estavam muito esticados. Poucos eram os ativos que ainda davam oportunidade. Então, para quem entrou na semana passada ou nas semanas anteriores, é bom saber que as nossas ADRs, apesar de na sexta-feira a gente ter tido uma queda no Dow Jones, as nossas ADRs subiram em média 1%, os bancos inclusive muito fortes. Esse é um bom sinal, pelo menos aí uma perspectiva positiva para a abertura de segunda. É claro que tudo que vai acontecer de sábado, domingo e segunda-feira pode impactar na abertura de segunda, mas é melhor que as nossas ADRs tenham subido do que caído. Então, de certa forma, a gente tem uma expectativa razoável para a abertura e para a próxima semana, pelo menos. Outra coisa interessante que aconteceu na quinta-feira foi exatamente o mercado rompendo o topo histórico, fechando inclusive acima do topo histórico, era algo importante, aquela história da resistência, que é uma resistência, então precisa ser rompida para dar outro impulso para o mercado, tomara que esse impulso realmente aconteça da forma que a gente espera, quem sabe aí, alvos mais para cima, a gente podendo esticar um pouco mais as operações que já foram iniciadas e também operações que estão para ser iniciadas. Bom, vamos lá dar uma olhada, pessoal, no que a gente falou um pouco da semana passada, pode ser? Vamos começar aqui dando uma olhada. Bom, primeiro esse aqui é o Ibovespa, aquele retrato que eu falei para vocês, ele vinha numa consolidação e na segunda-feira, quando abriu, rompeu essa consolidação, foi lá em cima, voltou tudo. Na verdade, era até mais provável isso, até porque a gente teve uma situação parecida quando tivemos o primeiro turno das eleições, o mercado abriu com gap, acabou voltando. E aí, a partir de terça ganhou força, felizmente subiu com bastante força na terça, depois subiu também na quarta, subiu bem na quinta. E essa linha aqui, que está próxima aos 88.420 pontos, era a linha de resistência que também foi rompida na quinta-feira. E além de ser rompida, o preço fechou acima dela, um pouquinho só, mas fechou acima dela, ou seja, mostrando que aquele ponto de resistência já não é tão impactante assim, já não é tão forte assim. Ótimo, né? Então, isso mostra que as operações que a gente iniciou em algum momento, quando o Boleto estava aqui embaixo, ou no rompimento dessa lateralização, tem mais chance de ir embora. A gente falou de alguns ativos semana passada, L-CAN, inclusive de duas semanas atrás, já deu saída parcial. Tomara, né? Está caminhando aqui para a saída final em 33 e 17. L-CAN, Alianz também, um ativo que caminhou ainda pouco, não chegou nem a dar saída parcial, mas também caminhando bem. Tomara que chegue nas saídas parcial e final da operação. L-CAN, a mesma coisa. Outro que caminhou pouco essa semana, mas caminhou. Tomara aí que consiga chegar na saída parcial e depois final. E GTA, putz, essa aqui é muito bonita. Na segunda-feira, ela abriu lá em cima e caiu o dia inteiro. A gente acabou entrando na terça-feira, no mesmo dia ela já deu saída parcial. Voltou aqui perto do ponto de entrada, fechou bem na quinta-feira. Tomara que olhe para cima e vá visitar aquela região de 42 e 54. E TUBE ainda não deu entrada, né? Mas a gente está de olho nela no rompimento de 50 e 28. Vou até repetir esse qual essa semana. Cirela ainda não deu saída parcial, mas também está acima do nosso preço. Muito bom, tomara que continue a subir. E para finalizar, Lame 4, a gente esperou ela soltar balanço. Deu uma boa entrada a partir desse balanço. Não chegou na saída parcial. Chacoalhou um pouco aí na quinta-feira, mas terminou acima do nosso preço também. Ou seja, a gente fez boas entradas em operações na semana passada. E aí eu vou falar um pouco dessa semana, né? Porque isso aí foi o que passou. Então deixa a gente mudar lá o nosso setup, colocar outros papéis. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Pessoal, em algum momento, né? A gente vai comprar e esse mercado vai corrigir. A gente vai acabar tomando alguns stops. A gente só não espera que seja nessa próxima semana, né? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Tem que tomar cuidado. Não pode esquecer do gerenciamento de risco. O mercado não vai subir para sempre, né? Ele vai passar por correções, eventualmente, em algum momento vai reverter tendência. E a gente precisa ficar sempre grudado na nossa estratégia, agir sempre com muita disciplina. Porque se a gente esquece disso, né? Vem o mercado e toma tudo o que você ganhou no momento bom, tá? Então, eu espero que não seja esse o momento. Mas a gente dá o benefício da dúvida porque o mercado faz o que ele quer. Então, as operações que vocês já iniciaram, que já chegaram em saída parcial, em saída final, vai fazendo uma modificação de stop. Para alguns, é fundo de gráfico de 60. Para outro, uma gestão mais ativa do stop, colocando, por exemplo, 3% abaixo do preço de fechamento. Enfim, é o que vale a pena, tá? E eu separei alguns ativos também para falar para vocês essa semana. Alguns ativos que eu entendo que estão em início de movimento. E que se o mercado resolver, quem sabe, subir lá nos 95 mil pontos, onde tem uma projeção de Fibonacci, que pode, portanto, ser o ponto de atração do mercado, a gente conseguir colher frutos com outros ativos, tá? Então, eu vou passar a partir de agora a falar exatamente desses ativos para vocês. Começando com o que eu acho muito bonito. Na sexta-feira, a gente já estava vigiando esse ativo para ver se ele conseguiu ultrapassar essa região. Não ultrapassou. Que é a Alpa 4, tá? É um ativo que consolidou, ficou lateral aqui por pelo menos 8 candles. Eu gosto bastante disso. E agora, se tiver o rompimento de 15,72, pode dar uma boa entrada. Stop abaixo de 14,42. Saída aqui perto de 17, saída final. Essa aqui é a parcial, né? Saída final em 19,64, tá? Segundo ativo também interessante é CPFE3, tá? Também consolidando a bem mais do que 8 candles. Se conseguir romper essa região de 26,01, eu entendo aí que tem nela uma boa entrada. Com stop que seria abaixo de 24,49, tá? Primeira saída parcial em 27,53 e a saída final em 30,57 reais, tá? Depois a gente tem e-tube, tá? É um ativo que eu gosto bastante. Eu vou repetir o call que eu dei semana passada, até porque não foi possível o balanço dela sair na terça-feira, né? A gente deixou para pensar em compra dela depois do balanço. Ela amaneceu lá embaixo, mas ganhou força, né? Então, mas não chegou no nosso ponto de compra. Então, eu vou repetir o call acima de 50,28, eu entendo que tem uma boa oportunidade de compra. Com stop abaixo de 47,76, saída parcial em 52,80. Saída final aqui em 57,84 reais. Depois, nós temos Magazine Luiza, mas aqui tem um porém, tá? Magazine Luiza vai soltar o balanço dela no dia 5, depois do pregão. Então, eu só entendo que é viável a gente pensar numa operação após essa data. Ou seja, só entendo que é interessante aí pensar numa operação com Magazine Luiza a partir de terça-feira, tá? Geralmente, quando ela solta a balança, ela vem com muito gap. Nos últimos balanços, o gap foi para cima. Pode acontecer que seja para baixo também, porque tem-se a expectativa de um bom balanço já, enfim, tá? Se isso acontecer, né? Se abrir muito aqui embaixo ou muito aqui em cima, a gente desiste da operação. Mas se no dia 6 ela amanhecer ainda em consolidação, né? E a partir das 11 da manhã, que é a hora que a gente começa a fazer swing trade, cruzar a nossa região de 174,23, eu entendo que tem um bom ponto de compra, saída parcial em 186,85 e final em 212,10, tá? O stop seria abaixo de 161,61. Repetindo, né? O balanço dela no dia 5, depois do pregão. Então, pensar em fazer operações nesse ativo só no dia 6, ou seja, na terça-feira, tá? O segundo papel, que eu vou mostrar também, solta o balanço no dia 5, tá? Então, mesma coisa, esperar o balanço sair. Se não tiver gap monstruoso para nenhum dos lados, a gente começa a pensar em operação e aí seria uma compra no rompimento de 4,13, stop abaixo de 3,86, saída parcial em 4,39 e saída final em 4,92 reais. Depois, a gente tem Tietê, 11, tá? É um ativo que está vivendo uma longa consolidação, né? Então, tem uma espécie de topo triplo aqui nessa região. Em consolidação, a gente não gosta de operar, né? Mas quando você tem um rompimento da consolidação, é legal fazer operações, tá? Então, aqui no rompimento de 10,73, eu espero aí que a gente consiga uma boa entrada com stop abaixo de 10,11, uma saída parcial em 11,36, uma saída final em 12,61 reais. E para finalizar, outro ativo que solta balanço essa semana, tá? O balanço dela no dia 8, portanto, eu entendo que vale a pena uma entrada a partir dessa data para a gente evitar de se posicionar no ativo muito antes do balanço, quer dizer, bem nos dias do balanço, né? E correr o risco de tomar um gap grande na cabeça. É RAPT 4, no rompimento de 8,35, eu entendo aí que tem uma boa possibilidade de operação, com stop abaixo de 7,74, uma saída parcial em 8,96 e uma saída final em 10,17 reais. Antes de mudar a tela para a minha cara, só queria fazer um convite para vocês aqui, né? Eu tenho um blog, que é o andremoraisnabolsa.com.br. Na descrição do vídeo, vocês conseguem aí achar exatamente o link para entrar no blog. Eu fiz uma enquete com o pessoal das perguntas que o pessoal mais tem dúvidas, e gravei uma série de vídeos e a gente vai disponibilizar um por semana, para que a gente tire dúvidas sobre o mercado. Então, essa semana a gente falou exatamente de que tipo de formação você precisa ter para ser um trader, mas em momentos anteriores a gente fez aí mais muitos vídeos que estão aí à disposição de vocês, então eu convido todo mundo a entrar no blog, se quiser aí aprender sobre bolsa, operações de curto prazo, day trade, swing trade, né? E, além disso, até se inscrever no blog, deixar nome e e-mail, que toda vez que tiver um novo vídeo, a gente avisa você. Eu sempre faço vídeo com texto, enfim, explicando um pouco o que a gente está respondendo ou qual é a ideia que a gente teve para aquele vídeo, então fica o convite para vocês entrarem no blog aí e se juntar à comunidade. Bom, eu entendo que o mercado ainda é extremamente positivo, me preocupa a situação nos Estados Unidos, a gente falava semana passada para vocês, o mercado americano rompiu uma linha de tendência muito forte, que vem de muito tempo, mesmo com ele em queda na semana, a gente conseguiu performar bem, e eu entendo que se tivermos uma, pelo menos se estancar a queda lá fora, a gente tem a possibilidade de continuar subindo e seria isso melhor, né? Porque já faz seis meses que a gente não fala em venda e eu continuo achando que ainda não é o momento de pensar em operações de venda, né? Então, se o mercado subir é bem melhor, fechado? Bom, pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana e semana que vem a gente volta, vai fazer mais um estúdio de domingo, semana que vem, espero encontrá-los todos aqui novamente. Um abraço e até lá!